Música Como é que é? Cá estamos nós para o final da terceira época Já, terceira época Final da época, temos os últimos 4 jogos Vou trazer os 4 mesmo Portanto, a última vez tivemos estes 3 jogos Olha, foi um resultado Foi, pronto, uma derrota, uma empata e uma vitória Aqui numa fase um bocado complicada Temos estes 4 jogos À partida, 12 pontos Vamos ver Entretanto, o Levante já jogou e perdeu Com o Valencia, se não me engano E portanto, agora Nós temos que fazer o nosso Garantir aqui, pelo menos O 6º lugar que dá acesso à Liga Europa Ainda conseguimos o 5º Vamos lá, temos é que ganhar Estamos a depender de nós neste momento E, ok, equipa Vai Vou trocá-los E bota Siga Aqui com outro espanhol O gajo não recomenda nada Ora, faço uma diferença Faço uma diferença 4-4-2 Eles até estão em boa forma Em boa em forma Foda-se O RDT ainda está ali Olha, olha, olha 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 que bem Foda-se O que é que foi isto? O que é que foi esta jabardice? Foda-se Anda começo, pá Anda Foda Anda começo Excelente Mesmo bom, pá Mesmo espetacular Ah, que caralho Foda-se, eu não acredito É sempre a mesma merda Chega aos jogos decisivos A equipa De repente não joga Esquecem-se Tipo Dá-lhes um aneurismo Oh, caralho Vem, 28 minutos Ui, bela bola Bem Mas acho que Não sei se não está fora de jogo Oh, caralho Bem Não está fora de jogo Nada Lindo Anda, Deportivo Não trolem agora Vamos Vamos à Europa, caralho Please Jogo equilibrado Foda-se, mano Menino, estes gajos estão quase a descer Estão tipo A lutar para não descer, caralho Estão a lutar para não descer, meu Nós estamos a lutar pela Europa Que esta merda, pá Que esta merda Us Espanhol com a bola Nem fodendo Tira, pá Ai, o quê Tem que estar fora de jogo Foda-se Porquê que o puto Defesa estava quase No sítio do lateral É que se calhar nem está fora de jogo Por acaso está Mas What the fuck O gajo estava mesmo E eu As linhas Foda-se Puta fora de jogo Não percebi o que é que o defesa estava ali a fazer Ui Livre Zona perigosa Pode ser Quem é que é a bater Não sei O gajo frisou completamente Piton Vais bater A trave A trave Polaco Deportivo El Melali Boa Pepe Lu Bem El Melali Vinovich Como é que tu falhas isso Ah mãe Vamos mexer aqui Pepe Lu What the fuck Me reparei que estava assim Le Sars também Boa Não tenho ninguém para pôr Excelente E o que é que esta defesa Epá Foda-se Epá Foda-se Ai Sofrei gol do RDT Puta Que pariu Foda-se Que esta defesa É mesmo horrível Epá Não tenho ninguém para pôr aqui Estás a falar Foda-se É que ninguém joga ali Fuck it Vai o Aida Olha Penalty Foda Nós estamos a ter uma sorte Também Quer dizer O gajo ainda não marcou Boa 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 Foda-se Estamos a já tão mal Meu Vamos cagar se não estamos a ganhar Vou criticar Se não What Estamos a empatados Se não estamos a perder Vai Não olhe a mais esta defesa Caralho What the fuck What Ah pá Foda-se O que é que é isto Caralho Ai Puta que pariu Olha o espaço Tudo que eles têm Mas esta merda Está um gajo em cada canto Foda-se Isto é trollá Se isto não é trollá Não sei o que é Caralho Estou dali Porquê 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 Passo-me com esta merda Foda-se Pausa nesta merda Vai tudo para a frente Caralho Tudo para ali Foda-se Que Isso é para mesmo a merda Ai Caralhos Os fodam Sei lá Cinco minutos Isto nunca dá em nada Caralho Ainda vai dar É no terceiro deles Boa Foda-se O meu espaço Também Tira Não tirou Boa Anda Caralho Empate Empate não era mal todo Mas Merda Merda na mesma Vamos perder Ah vai ser expulso Epá Foda-se Não muda nada De uma cagara Que marquem o outro Também Perder por um Ou perder por dez Que se foda Foda-se Caga já não vai dar em nada Vamos perder isto E pronto Ainda Vem à bola Caralho Ai Que mudarem doido Já já olhou para a bola O árbitro acaba ali O árbitro acaba O puto doido Foda-se O árbitro acaba ali O jogo Puta que pariu Vão Para o caralho Foda-se Este jogo é sempre A mesma merda Nos jogos que importam Pronto A equipa desaparece De repente São um tipo Distrital Ou caralho São tipo A pior equipa que existe Não jogam um cu Foda-se Vão para o caralho Vamos ao próximo jogo Vamos lá Já nem Já nem estou muito confiante De forma como Estes caralhos Estão a trollar Vou pôr o Aida Foda-se Sabe que o Vidovich Marcou Só depois Teve aquele Falhanço Vamos ver se o Aida Safa Aqui contra o Gijão Está tipo Um ponto Atrás de nós Nossa forma Está Está merdosa Não sei como é Que está a deles Ok Também não está Muito famoso Outro 4-4-2 Pac Lá a merda Do 4-4-2 Estamos sempre a foder Estão a um ponto Atrás de nós O Levanto Já está com os mesmos Foda-se Podemos ter aproveitado Mas não Vamos perder Contra Os gajos que estavam Em 16 Estão o caralho Entretanto subiram Porque já jogaram Ai caralho Sempre para ver Os últimos jogos É sempre um descalabro Poder mais Ainda não aconteceu nada Foda-se Pronto Dá mais Gijão Eu já vi tudo Vamos perder Os últimos jogos E vamos acabar Tipo em décimo Estou mesmo a ver Estou mesmo a ver Foda-se É que só dá Gijão Tivemos um remato Boa Intervalo nada Foda-se Tem que levar com o pau Vamos reduzir isto A ver se eles não fazem tanta merda Foda-se Foda-se Vou pedir mais 70 minutos e não houve highlights Tipo no jogo inteiro Ainda jogo Foda-se Ainda não jogou nada Gonçalo Borges Desapareceu Completamente Esquece-se como é que se joga a bola Um jogo sem Ui Temos um highlight E vai ser gol deles Tu queres ver? Ai que caralho É que vai mesmo Isto vai ser gol Ai Jesus Nem sei como é que não foi Foda-se Vamos vamos arriscar O Amengui Foda-se A ser é bom Só que pronto Só que não foi Inicisto o Deportivo Calma Vamos Ainda dá Boa Boa Ui que bem Lesaros Cruza Muito tarde Insiste Ui Foda-se Acabou Oh meu Foda-se O que é que está a acontecer É que fomos dominados Mereciamos ter perdido Uma vergonha O levante O levante passa-nos se ganhar Oh meu fucking God Ai é que um caralho É RDT agora Quer dizer O lugar já tinha Boa da golos Últimos jogos Aí Oh Sassuna E Elche Se nós não ganhamos A estas equipas WTF Oh Sassuna Está condenado E o Elche Está para não descer O Espanhol Também estava E perdemos Por isso Mas pronto Vamos lá Vamos seguir Para o próximo Para o último jogo Aqui da época Vamos com uma tática Mais ofensiva Porque farto Desta merda Mas já é contra o Sassuna Que está lá Tipo em penúltimo Oh caralho Acho que eles ainda Estão a lutar Para não descer Não sei se já Estão condenados Ou não Vamos ver Péssima forma deles Mas a nossa também Está uma bela merda Não está muito melhor Achei cá A ver a classificação O Gijão Venceu o jogo deles Portanto Está à nossa frente Neste momento O Asassuna Está Ainda tem hipótese Mas foda-se Não é contra nós Espero eu O Levanto Está a jogar Contra o Sevilha Está a perder Que ainda não atualizou Mas O que é que aconteceu Aqui Caralho Por que é que o O Highlight Começou a Com o golo Logo O que Foda-se Que susto Cara Já estava a ver A minha vida Andar para trás Era bem Canto 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 para o Deportivo Foda-se Quando é que foi a última vez Que marcámos um canto É que vai sempre por cima Agora não chegou lá Acabou o Highlight Que caralho Estamos a dominar o jogo Vá lá Ao menos isso Esse passo foi uma merda Mas pronto Deu para recuperar Dario Vendo Coisa e tal Mas por que é que eles fazem isto Caralho Ui Bem Foda-se Por que é que foi aquele passo do Piton What the fuck Mais um canto Mais um canto Que não deu em nada Outra vez Acabar o Highlight ali O Devega está a jogar bem Piton está a jogar mal E novidades Mais Teves Traza para o guarda-redes Piton Foda-se Mas nesses passos longos Bem Cruzar Foda-se Acho que ainda tenho Tenho o que a cruzar Não tenho caralho Passar mais curto Não quer ver balazes Olha 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 Tira Foda-se Ai Vamos sofrer contra estes merdas Que estão a descer de divisão Ah mano O que é que o What the fuck O que é que o Piton está a fazer na área Estava aquele gajo Que nem sequer está a defender Porque não é suposto E o Piton na área Que é o Foda-se What the fuck O que é que eu estou a ver Vai me dar uma AVC A ver isto Eu vou dizer já Nós não vamos à Europa Porque não vamos ganhar este jogo Nem o último O Levanto está a levar 3 E nós não aproveitamos essa merda O que é que foi isso O Zidane O que é que foi isso O que é Ficar maluco a ver isto Piton Vai para o caralho Que se afoda Ninguém joga nesta merda Filhos da puta E pronto É assim que se dá troll É assim que se dá É o chamado Bottle Job Estamos a perder Contra os filhas da puta Que vão descer Caralho Foda-se E não fazem um caralho Como é Como é que eu aguento isto Foda-se 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 Como é que foi os últimos jogos Que derrota 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 Foda-se Acho que empatámos Foi um empate e dois Minha pista merda Vamos acabar em nono Estou aqui a dizer Vamos acabar em nono Mas vamos ver Vamos ver Vamos ao próximo jogo Ao último Último jogo Já nem sei Vamos só ver Vamos só ver Só precisamos ganhar Só Já não sabem como é que se ganha um jogo Nem sabem como é que se joga À puta da bola Ah Eles vêm com duas vitórias Vamos para ver Riiiip Já estou em melhor forma que nós Ui já está um livro Um minuto PULVE Um minuto Estou assim para caralho Uma época inteira com esperança E depois É isto É esta merda Vamos acabar atrás do Gijão O Gijão vai à Liga Europa E nós a chuchar no dedo Tenham vergonha Foda-se E não acontece mais nada Highlight no primeiro minuto E depois acabou E pronto E vai acabar assim o jogo Isto da puta Levam já com a garrafa Resultou Resultou em quê? Mais um golo no primeiro minuto Juro Ai caralho Eu não vou quebrar Eu já quebrei Caralho Eu estou Tudo broken O que o Sevilha está a perder 5-0 O que é isto? Nono Caralho Estamos sem nono Ah desisto Caguei Acabou Pronto Vamos acabar aí Não é não Caralho Não vale a pena Até apetece-me expulsar estes caralhos todos da equipa Mesmo tipo Rexão neles todos Caralho Foda-se O que é que Como fazer caralho O que é que eu faço destes gajos? Foda-se Canto Ganhamos hoje Para a Sevilha E perdemos contra os seus gajos Estão em último Foda-se Mano Nunca mais rematámos desde a primeira parte Foda-se Uma vergonha Vocês são uma vergonha 6.1 Posso fazer sustituções Ai 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 Oh Grosaste para quem? Foda-se Gajos cruzou Com Ninguém na área Excelente Boa Pumba vermelho Peraí Bem 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 Orgulho nestes caralhos Hã? É isso Boa Ganda a passe Ah Não te esqueças de ser expulsado outra vez Oh Dario Foda-se Boa Olha-me para isto Quer dizer Também eu pujo isto É normal eles fazerem isto Também não posso Também estou a ser um bocado Cego Até de mira não ter sido penalty Ah pensava que ia ser penalty Puta que vos pariu Puta que vos pariu a todos Foda-se Esqueci-me de agitar os braços ali Foda-se What the fuck What the fuck What the fuck Doze pontos Não era? Era doze pontos Era doze pontos Era doze pontos Quantos é que fizemos? Um É tu É tu É tu É tu Ai que troll What the fuck Que vamos em nono Ai Epá Nono não é mau Para uma equipa recém-promovida Não é mau de todo Mas o facto de termos ficado atrás do Gijun Que subiu connosco Foda-se Começámos em que? Em sexto Caralho Não é este mais que eu quero Nós aqui estávamos tipo em sexto Ou quinto Quinto Quase em quarto Ou mais Sempre a descer Sempre a descer A direção está tipo Oh my god Que Deus E eu aqui tipo Fodido Mas pronto Ah é isto Não vamos ter a Europa Não vamos ter a Europa Vamos receber dinheiro do campeonato A dívida vai continuar cá Vai reduzir um bocado Mas não vai Não conseguimos Resolvê-la toda Mas pronto Termina assim A nossa primeira época Na La Liga Acabámos da metade superior Trollámos completamente Podíamos ter acabado aqui Quinto e sexto Mas pronto É o que é É o que é É o que é Vemos na próxima época Foda-se E aí E aí Obrigado.